Tava dizendo essa aqui, meu aniversário tá chegando, não quero farra Não quero aniversário, não quero gente entupida aqui em casa Pra comer os salgados de doce, encher o rabo de cachaça E não trazer um bibelô pra mim Porque nem pra dizer assim, vamos rachar uma caixa de cerveja No final ninguém racha, todo mundo desaparece Tô cansado disso gente, até da música do parabéns Eu peguei uma pedância dessa música Cadê Caetano Velosco? Cadê o Gilberto Gil? Pra lançar uma música nova, pra botar uma temática diferente Porque aquele parabéns pra você nessa data querida, eu não aguento mais Eu fico sentado lá atrás, sempre no fundo das festas Fingindo que tô batendo palma e mexendo a boca Coisa chata E a gente fica mais próximo de morrer Quem gosta de comemorar a morte, minha gente Não gosto mais do aniversário, não suporto mais o aniversário Não precisa me chamar, porque na geralmente Tô conversando com a senhora Tô com salto, conversando com a senhora Presta atenção no assunto Mãe? Sim, eu já percebi, tava com fome Toda vez eu debato com a senhora, a senhora nunca presta atenção Parece que eu tô falando sozinho Hum, a sofrida, a cansada É sempre um protesto num vídeo meu, minha gente É, mamãe tem razão nesse aspecto, sabe gente? Então assim, junho é meu aniversário Se quiserem trazer presente, pode trazer Eu vou aceitar numa boa, não vou ficar triste, não vou ficar chateado Me façam surpresas Me façam uma festa surpresa Vocês não fazem, gente, pra mim Então eu não sou querido pelas pessoas Porque é um amor, é um amor Cada texto desse tamanho do Facebook que eu não leio Texto de mais de cinco linhas Pode ter certeza que eu só vou ler o início e o fim E vou responder lindo, botar uma carinha chorando Mas eu não consegui ler aquilo tudo Porque é muita falsidade Um presente, a pessoa não faz um sacrifício Quando chega pra mim, dá um abraço É sempre a mesma desculpa Querido, ó, eu não comprei hoje Mas segunda-feira eu vou comprar Porque realmente não deu tempo Eu digo, você ainda não tinha dinheiro Ou então você não quis comprar Porque não tinha consideração a mim Agora se fosse na festa de fulano Porque sempre é assim Na festa, os amigos da gente mesmo Nunca trazem presente Agora vai pra uma festa, um desconhecido Arrocha a dívida Mas não precisa humilhar A casa tudo arrumada Todo mundo pisa E o livro supermer A minha casa toda Eu chegar no viagem cansada Mas a senhora tá mudando a temática do vídeo Esse vídeo era pra semana que vem Que eu ia falar de gente suja na casa da gente Semana retrasada mesmo Fui pra aniversário de uma colega minha Não vou citar nomes, né, Simone? Mas o bobó de camarão Não tinha camarão, gente Era bobó de água Sabe? Então não diga que vai ter bobó de camarão na festa Senão não vai ter o camarão no meio, não Vamos fazer festa Mas o povo sai falando Sai falando mesmo Se não tiver comida A gente sai falando Nenhuma cerveja da boa bota Coisa A gente é adulto Aí os adultos Dizem assim, gente É uma festa de adulto Vou botar música e tal, tal Aí traz uma reca de menino Pra comer as comidas todas Porque menino só come tiragosto Não bebe cachaça Mas a carne tão larga Parece que vem morrendo de fome Aí eu digo Gente, isso aqui é uma festa de adulto Vou botar uma música aqui Mais pesada Um funk Pra ele dançar até o chão Aí não bote não Porque meu filho tá aí Pra não rolar uma putaria Me poupe Aqui não é creche Aqui não é babá Tchau Tchau.